Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com a corrida Tua aí, o T-Mods, moleque, e bora lá, velho Tô aqui com o Derek Youtuber aí, mano, e vamo, velho, só vamo Eu peguei aqui o X80, mano, eu nunca joguei corrida com esse carro, tô testando ele agora, mano E vamo vendo o que vai dar, moleque É a corrida, é a corrida toda mod, e vamo ver como é que tá essa corrida aqui, mano Que parece ser boa 3, 2, 1, let's go, moleque, só vamo Vamo entrar aqui já nesse tubo rosinha aqui, todo delícia E eu acho que acabou de chover, porque tá meio molhada a pista E eu não sei como é que é desse carro não, velho Se for muito merda pra fazer corrida, eu nem pego mais ele Mas vamo lá, tem que testar, né, velho Se eu não saber como é que é o carro Ó, já tamo na descida aqui Na descida do tubo todo branco, o cara tá todo lagado na minha frente Ih, foi mal, velho Sem querer Foi sem querer, meu amigo E eu acho que eu vou me lascar junto com ele Ó, o carro não vira Ó, virou, virou, moleque Não, 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 isso, isso Caraca, velho, que top, mano Consegui recuperar E vamo entrar aqui nas pedras já, moleque Tamo entrando no mundo das pedras aqui E saindo no mundo das pedras E salvamos, velho, salvamos Vamo pular aqui Nossa, a corrida inteira vai ser só isso aqui Pular, pular, pular E, nossa, me lasquei Não Boa, moleque Consegui me recuperar Tamo fazendo off-road de x80, moleque Eita Que isso, bati numa pedra O carro é muito rebaixado, velho E o cara não errou Ele passou de first Que filha da mãe, velho Tomara que ele erre, mano Ó, olha as trapzinhas dentro do túnel Ah, moleque Vou passar tudo de primeira Porque nós somos foda, moleque Ó, passei de first Sem nenhuma dificuldade, velho Mano, não tem dificuldade Pra passar isso aí, velho É só você Saber o tempo que vai O tempo de cada um E ir desviando, mano Só isso Ó, vamo passar aqui dentro das pedras de novo Caraca, só tem pedra nessa corrida também, velho A corrida das pedras, velho Você é louco, mano Vamo lá, velho Ó, essas partes invisíveis aqui Que eu não sei o que que é Nossa, gostei da corrida, hein Corrida bastante, assim Diferenciada Eu nunca tinha feito uma corrida desse estilo aqui Cheio de pedra Eita Eu bati aqui na banquinha do seu Zé ali E eu acho que isso vai me prejudicar Me prejudicou Ó o cheto Vamo reiniciar rapidão aqui Isso, vai, vai Aí, boa Ó, um avião dentro do tubo Um avião Qual a lógica de ter um avião Ó, passamos aqui nas trapzinhas E tamo alcançando o cara dele Era pra mim ter passado ele Só que eu errei Ó, só passei de force De force de novo Nossa, moleque O cara é muito pró, velho Não tem outra Quando o cara é pró Ele passa, assim Sem dificuldades, mano Cê é louco Já tamo em primeiro lugar aqui Com o X80 O carro que eu nunca tinha usado Em corrida, moleque Ó, vamo entrar aqui nos buraquitos Passando por dentro de avião Caraca, mano Eita, velho Caraca, mano Freio aqui Que eu sei que aqui é trap Acho que eu ia cair Né, criador Acho que eu ia cair Nas tuas trap, moleque Ó lá Desviei Agora vem a parte foda, moleque Tá, poxa Ai, calma, calma Eu vou ter que passar de ré aqui Olha Nossa O cara passou de ré, mano Na moral, mano Essa aqui é a habilidade, velho Não tem outra Quando o cara é pró Ele passa de ré, mano Cê é doido, velho É pra humilhar Pra humilhar os adversários, mano Não tem outra, mano Já era GG Easy, moleque Passei de ré Somos muito pró, mano Cê é louco, velho Cadê aqui? Eu quero ver que volta que... Com aqui Checkpoint que a gente tá Deixa eu ver Ah, aqui já começa a volta 2 Beleza, moleque Só vamos Só vamos Que agora a gente já pegou O esquema da corrida Tão passando tudo de first Vem aqui pela paredinha Pra pegar mais velocidade Suave Nossa, velho Logo na estreia do carro Já estamos mitando assim Na corrida Cê é doido, velho Vamos descer agora aqui Se liga Se liga, moleque Eita Se liga na merda Nossa, velho Ia tentar fazer o negócio Não deu certo Mas Tamo nem aí O cara tá se ferrando Lá atrás Lá Se pai lhe deu Redikit Cadê ele? Ah, não Mentira, velho Ah, tá de sacanagem, brother Caraca O carro não passou ali Eu fui fazer graça Me lasquei Nossa, o cara tá muito longe De mim, mano Eu não tava Eu tava procurando ele no mapa Mas ele tá lá no cantinho Lá embaixo Perto da barra de vida Olha lá Cometeu suicídio Ih, rapaz Parece que alguém tá preso Nas hélices, hein Digo nada, brother Digo nada Não tem habilidade Não tem, tá, meu irmão Tem que ser muito pró Igual eu aqui Passei de ré lá Só pra humilhar, mano O cara deve ter ficado Pagando um pau Porque eu fiz, mano Cê é louco Porque passar de ré Não é missão pra qualquer um, não, hein Só vamos agora De novo na parte do rali Ó, passou aqui Passou aqui De boa Calma A árvore me ajudou a frear Que se não ia passar reto ali Entra aqui Nossa, o cara pega um nitro Que já vai a 200 por hora Cê é louco Aqui foi a parte Que eu dei uma voada Acho que é por causa Dessa montainha Que tem aí no chão Mas vamos lá, galera Conseguimos passar aqui Eu quero chegar Na parte das pedras De novo, mano Vou até pôr pra gravar A partida aqui Eita, caraca Cai na trapzinha Me distrair ali Pôr pra gravar No social clube Me lasquei Vamos lá Isso Passou aqui Pega o nitrovski Isso Agora é só fazer As curvinhas Aqui no tubo Vamos, vamos Aê Caiu aqui Boa Eita Vamos entrar aqui No mundo das pedras De novo Vamos lá Saiu das pedras O cara conseguiu Sair das pedras Vamos lá Cancela isso aqui Que eu não gostei Isso Achei que ia cair no chão Mas eu esqueci Que tinha essa parte Pra ajudar Vamos lá Desviando as árvores Aqui Driblando tudo Eita, o que foi isso, velho? Ah, tinha um prédio Tinha um pedaço do prédio Que o criador deixou No meio de trap Eu nem vi o pedaço do prédio Vamos lá, moleque Ah, eu fui sacaneado? Não, não fui Caraca Eu achei que eu tinha sido Sacaneado de novo Pela mesma coisa E o cara se prendeu lá, hein Tá longe pra caramba de mim O tempinho ali não atualiza Mostra que ele tá sempre Uns segundos Mas eu duvido muito Que ele esteja esse tempo mesmo Agora daqui, filhão Já começam as traps Ai, 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 ai Calma Eu não caí na trap Eu bati na árvore de natal Fica que eu tô tentando Tirar a thumbnail, velho Só que tá atrapalhando Pra caramba, velho Sempre que eu vou tirar a thumbnail Dá uma bugada Vamos lá Isso All rightzinhos Calma Pulou Vamos pular Isso, pulou Agora entra aqui no fogo Avião Ai, meu Deus Meu Deus Eita, moleque Deu merda Calma Vai, velho Eu quero tirar a thumb Caraca Eu não tô vendo nada, mano Que isso, velho Passou no avião Tá salvando, velho Eu não quero que fique salvando Eu quero tirar a minha thumb Deu merda Af Af, mano Af, para de salvar Ai, fião Começar a gravação Isso, moleque Vamos lá Tirar a thumb aqui Vai ficar top, hein, moleque Ó Ó, se liga Olha o profissionalismo Ó Calmou Calmou Só manobrar aqui Eu bati de vacilo Ai, passamos Já era, fi Já era Passamos aqui de boas Não foi 100% de first Mas ignora Ignora aquele pequeno erro Que foi culpa minha mesmo Fiquei moscando ali Bati na base do negócio E só vamos Agora é só acabar a corrida Sem dificuldade nenhuma Passamos muito easy E é isso aí Finish, moleque Bom, galera O vídeo foi esse daí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Valeu Falou Fui